Me chamo Fabrício, moro aqui na Suíça, eu atendi esse meu canal com o intuito de documentar as minhas viagens Tem mais de 15 países, só que eu nunca mostrei o lugar que eu passo a maior parte do meu tempo, né? Que é a minha casa, e eu disse assim, não, hoje eu vou gravar aqui um tour completo aqui por casa, e vamos lá A gente mora no terceiro Andaya, e o último, então a gente tem essa parte privada Esse hallzinho aqui com a sapateira e tudo Então é ali, e aqui a Lua Maria esperando a gente, né? Filha! Aí logo quando tu entra, dá aqui pro corredor É bem ampla a casa, e aí tem esse pé direito alto também, que dá a sensação de amplitude, que é maravilha Tem essa janela aqui, que ela é bem grande Com os brinquedinhos da Lua também Logo quando tu entra daqui pro corredor, né? Como eu falei pra vocês Tem essa primeira porta, que aqui é a parte de campainha, essas coisas Que é pro banheiro O banheiro tem uma janela que eu gosto muito, porque ela é bem grande E também entra bastante luz, né? Natural, como vocês estão vendo Aqui fica a parte de máquina de lavar e de secar Tem o exaustor, o exaustor não O aquecimento, aqui é a parte da penteadeira Eu aqui pra vocês A parte da banheira E é isso Aí logo aqui em frente tem o quarto de visita, o escritório E o quartinho que é tudo praticamente Aí aqui tem o espelho, tem aqui meus equipamentos Aqui é onde eu estudo e faço, edito meus vídeos também A Maria ali Esse sofá aqui, ele vira cama E aqui atrás dessas cortinas tem as roupas Ó, tem esse, 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 não, varal, né? Enfim, pra pendurar as roupas E o que é ótimo, né? Que é o, é... Faz com que a gente poupe muito espaço Isso já veio na casa Aí nessa casa também tem aqui um sótão Nem todas as casas tem Mas essa por acaso tem Até porque é no terceiro andar, né? Então a gente guarda a maioria das coisas aqui E a gente ainda tem a parte do porão Que é aqui integrado com a casa É lá embaixo mesmo Aqui fica as mochilas Enfim, é isso Essa parte aqui Aí logo pra cá Tem o nosso quarto Aqui é o nosso quarto É bem espaçoso Gosto bastante Televisão, uma cômoda O ar condicionado Porque aqui é muito calor Esse verão por acaso tá Tá diferente Mas normalmente é bem, bem quente Ainda mais que a gente mora aqui no último andar Então é mais quente ainda Aqui é a parte da cozinha Gosto muito dessa cozinha Acho ela muito bonita Tem, vocês viram, né? Tem bastante janela aqui pela casa Isso ajuda muito Eu até acendi hoje Pra vocês verem, né? Como é que fica a casa iluminada Aí onde é que fica a geladeira, né? A geladeira tá aqui Escondida Aqui é a geladeira E aqui é a máquina de lavar Ali é onde eu fico o lixo E o resto é coisa normal de cozinha Não tem nada de especial Ah, nem mostrei pra vocês Aqui tem esse armário Que é pra colocar as bagunças Enfim, aquelas coisas de limpeza Talba de passar Fica aqui em cima do cantinho da lua Aí vindo pra cá É a nossa sala de jantar Tem aqui o buffet que eu acho muito lindo Eu amo esse buffet E isso daqui veio da Tailândia Imagina, eu trouxe isso da Tailândia Gente, sério Uma coisa tão melindrosa Tão assim E chegou intacto aqui Aqui embaixo tem outras coisas de viagem De vez em quando eu ponho aqui também Quem acompanha os meus vídeos daqui Eu sempre compro alguma coisa Com o intuito de colocar aqui Quando eu fui pra Barcelona Eu comprei um livro Ele tava aqui na guardinha Só que eu tirei Já não tô gostando muito dele aqui E também tinha uma coisa de Londres ali Eu também tirei Ficou mais clean Aí aqui tem a parte da sala de estar, né Também tem uma vista muito bonita Eu espero que dê pra ver Que dá pra ver o Santos ali no fundo Nossa, é muito lindo, gente Sério Aqui no vídeo não fica tão Assim É a mesma coisa quando tu tira a foto da Lua, né Tu tira a foto da Lua Tu tá uma coisa imensa na tua frente Mas no telefone fica uma coisa Né, vocês sabem Vocês tão entendendo o que eu tô querendo dizer Tem esse quadro que representa o Rio de Janeiro, né Que foi onde eu conheci o Mário E não preciso dizer nada, né É onde a gente... Né, tem a nossa casa, né, Fih? Olha lá, Maria Que coisa linda, gente Sério Aqui é a varanda Vista de fora Ela é bem grande Apesar de eu não usar muito ela Mas... É bem bacana Ter uma varanda em casa Ajuda muito, né A Lua ama A Lua sempre tá lá Ela gosta bastante A casa O lugar que eu passo a maior parte do meu tempo E sim, gente Sempre tá assim arrumado, tá Até as coisas da Lua Depois ela bagunça tudo Eu vou lá Organizo Mas eu tento sempre manter assim Muito organizado Gosto da casa sempre muito organizada E esse foi o tour aqui pela minha casa É até interessante Que eu deixo documentado aqui Um lugar tão importante pra mim, né Que eu passo a maior parte do meu tempo Em que eu compartilho todos os momentos mais especiais E... E é isso, gente Sem mais enrolação Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Compartilha E essa é a minha casa Esse foi o tour pela minha casa Tchau 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 Tchau